Explica um pouquinho como é essa questão da legislação e jurisprudência, né? Que no Brasil, tá lá as leis escritas, né? O Código Penal, o Código Civil, não sei o quê. E aqui é decisões anteriores, não é isso? Explica um pouquinho aí, em termos mais... Menos burros, em termos menos burros. Então, tanto no Brasil quanto aqui, tem a legislação e tem os casos, que são a jurisprudência. A diferença é que no Brasil a gente tem o sistema civil law, no qual a gente se baseia mais na lei escrita mesmo, e aqui é como um law, ele se baseia mais nos casos, nas jurisprudências. Então, aqui, os precedentes, os casos, ele tem mais poder do que a lei, vamos dizer assim. Então, por isso que até eu falo que o solistro, o juiz, eles têm um papel mais importante na sociedade, porque as decisões, elas têm uma força vinculante, têm uma força muito grande, sabe? Então, se tem um caso aí sobre um assunto polêmico, sei lá, sobre o aborto, por exemplo, aquele caso que vai ser a regra daqui em diante, entende? Mais do que a lei. Então, por isso que os sistemas jurídicos são diferentes. Mas tanto aqui quanto lá, tem caso e tem a lei. Entendi, é, mas é um pouco diferente porque realmente o poder, aquela decisão que o juiz tomou, o juiz seguinte, que tem um caso parecido, meio que tem que se basear na decisão anterior, né? Exatamente, ou ele vai mudar o entendimento. Só que aí todo mundo vai seguir o novo entendimento. Mas aí vai chegar, se forem mudando, vai chegar uma hora que a Suprema Corte vai ter que entrar e resolver a parada. Segurança jurídica que a gente fala, até que ponto existe a segurança jurídica, né? Porque um dia é assim, o outro dia não é mais. Só que assim, na Irlanda, a gente vê que existe essa segurança, porque casos de 1.800, às vezes, ainda é o entendimento que eles têm. Isso é bom, isso é ruim, porque a gente está em 2022. Então, muitas coisas mudaram, sabe? A sociedade evolui, né? De alguma forma, né? E nem sempre a legislação e os casos acompanham, né? Essas mudanças. Mas muitas vezes acompanha. É, esperamos que sim. Tem umas coisas de... Assim, uma decisão que um juiz de 1.800 tomou, ele não tomaria hoje em dia. Sei lá, depende, né? Sim, depende muito da área. Depende muito da questão ali que a gente está estudando. Mas, enfim. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube. �� pra ver se eu quiser. Tá bom. E aí E aí E aí Obrigado.